Uma Dama do Oeste Capítulo 2 O vestido de Vitória era branco, de gola alta e mangas longas, e tinha uma dessas saias coladas no quadril que tinha visto usando as damas Yankees em Augusta. Célia se desfez em exclamações de admiração ao vê-lo quando deixou de dar voltas e mais voltas sobre si mesmo com seu novo vestido azul. Emma escovou o cabelo de Vitória que lhe chegava até a cintura, e em seguida o prendeu com mestria na parte superior da cabeça. Depois lhe soltou algumas mechas nas têmporas para suavizar o resultado. O rosto sereno de sua prima ajudou Vitória a se acalmar e a que não lhe tremessem as mãos quando colocaram uma tiara de pequenas pérolas no cabelo. — Como estou? — Perguntou. — Está linda! Célia adorava Vitória, e adorava vê-la bem vestida. Não era absolutamente consciente do que as bodas significavam para sua irmã, já que Vitória tratou de fingir diante dela que aquela era uma ocasião feliz. — Estar muito bem — comentou Emma com voz mais pausada. Seu vestido também era azul, de um tom que se adequava à perfeição à sua pálida pele, e tinha penteado a escura juba em um suave coque baixo. Seus olhos se cruzaram com os de sua prima no espelho, e Vitória conseguiu esboçar um débil sorriso. De repente, Carmita chamou e apareceu a cabeça pela porta, sorrindo abertamente ao olhar as três jovens. — O chefe está preparado, senhorita! — A senhorita está muito bonita! Vitória ficou em pé. — Obrigado! Dirigiu outro tremente sorriso à Carmita e deu uma última olhada no quarto antes de abandoná-lo. A próxima vez que cruzasse aquela porta já não seria uma Waverly. Sobre a cama descansava uma camisola branca de seda e renda que ela evitou olhar. Os homens estavam reunidos no que lhe pareceu ser um salão. Viu Emicelã e o sacerdote, o pai Sebastian, e os dois homens que tinha conhecido pela tarde, Garnet e Roper. Vitória se dirigiu ao lugar onde a esperava o comandante sem posar o olhar em nenhum dos dois vaqueiros, enquanto o saudava educadamente com a cabeça. Roper se interpunha em seu caminho, e ela teve que rodeá-lo para evitar que a saia de seu vestido roçasse as pernas do pistoleiro. Quase podia sentir o desdém em seus olhos enquanto a observava. Seu futuro marido estava radiante quando tomou sua mão e a colocou sobre seu braço. O vestido realça sua beleza, afirmou com sinceridade. Sem dúvida valeu a pena o dinheiro que gastei. Ela controlou um calafrio. Pode começar, disse Emicelã ao sacerdote. A cerimônia foi curta, muito curta para a paz de espírito de Vitória. Em questão de minutos converteram-se em marido e mulher. O comandante se inclinou sobre ela e pôs a boca úmida sobre a sua. Vitória manteve os lábios apertados e a mente em branco enquanto fazia um esforço por não estremecer-se. Afastou-se o mais rapidamente que pôde e se voltou, encontrando-se ao fazê-lo com os olhos do Roper. Deu-se conta então de que não tinha posto seu chapéu, e que podia lhe ver o rosto com claridade. Tinha os olhos claros e frios. E uma expressão tão depreciativa que esteve a ponto de dar um passo atrás. Por que a odiava tanto? Aquele pensamento a fez levantar o queixo com tanto orgulho como teria feito qualquer Craygon ou qualquer Waverly. Esse homem era um vulgar valentão, um pistoleiro contratado, assim Vitória cravou os olhos nele lhe devolvendo o olhar. Roper franziu os lábios em uma espécie de sorriso sem nenhum indício de humor e inclinou ligeiramente a cabeça, como reconhecendo seu valor. Entretanto, ela não se sentiu aliviada até que ele se virou. Emicelã lhe passou a mão pela cintura, permitindo que seus dedos lhe tocassem o quadril. Vitória deu um coice, mas se obrigou a si mesmo a sorrir a seu recém-estreado marido. O que ocorria era que estava nervosa, disse-se, e que em realidade apenas o conhecia. Quando tivesse a oportunidade de relaxar-se, tudo sairia bem. O que te parece suas acomodações? É bonita, verdade? O tom do comandante tinha certas conotações lascivas, mas parecia desejar ansiosamente sua aprovação. Muito se apressou a dizer, contente de poder ser sincera. Estou convencida de que estarei muito confortável nela. A cadeira, sobretudo, é um detalhe muito agradável. Ele voltou a lhe apertar o quadril, esta vez, entretanto, Vitória o estava olhando, e viu o brilho de seus olhos escuros quando o fez. Então soube que não tinha sido um gesto acidental. Semelhante carícia em público a chocou e a expressão de seus olhos a assustou. Logo, disse ele com uma piscada, você gostará do seu quarto ainda mais. Vitória não pôde responder. A perspectiva da noite que se aproximava era mais que suficiente para paralisá-la se ficava a pensar nisso. Assim que se obrigou a si mesmo a tirá-lo da cabeça e pensar como fará para superar a noite. Foi uma reunião estranhamente silenciosa. O comandante era o único que falava e todos os outros lhe respondiam com monossílabos. Emma bendita fosse e mantinha Célia perto dela. Vitória tratou de sorrir nos momentos oportunos e contribuir com algumas palavras educadas durante o jantar que Lola servia, mas estava muito tensa para fazer algo mais que fingir os gestos de uma boa anfitriã. Emicelã seguia tocando-a e Vitória percebeu que Garnet não deixava de olhar a Célia. Roper, cujos olhos a faziam estremecer seguia sem afastar os olhos dela, agora com expressão indecifrável. Desejou desesperadamente não ter concordado nunca em casar-se com Emicelã. O seu era o jantar de bodas mais triste a que tinha assistido, e não pôde evitar sentir um toque de humor, porque ela era também a pessoa mais triste de todas as presente. Em qualquer caso, sua diversão terminou assim que Emicelã lhe acariciou o braço com aquele ar possessivo que a fazia sentir-se doente. Dava a impressão de estar exibindo-se diante dos outros dois homens. Durante um instante sentiu tanta angústia que teve que afastar a vista e seu olhar se chocou com o do Roper. Seus frios olhos foram dela para Emicelã. E quando voltou a olhá-la, Vitória se sentiu mortificada ao ver uma certa compreensão. Resultava-lhe insuportável que ele soubesse que lhe dava medo aquela noite e o que seu marido pudesse fazer com ela. Ficou branca, logo vermelha e depois branca outra vez. Desejava levantar-se correndo da mesa e apertou as mãos com força. Nunca antes lhe tivesse ocorrido pensar que um homem pudesse estar imaginando-a com a camisola. Levantada, mas estava convencida de que Roper pensava exatamente nisso. Sentiu-se totalmente humilhada. O único que podia fazer, é óbvio, era fingir que não tinha notado. Seria um pouco parecido a fechar os olhos e fingir que era invisível, mas era melhor que nada. Roper observou como a cor voltava ao seu rosto e se deu conta da razão. Sentiu inclusive uma certa lástima. Depois de tudo, não era uma boneca fria e sem sentimentos. Tinha medo. Um pouco justificado, apesar de que não podia saber que o comandante tinha fama de ser brusco e apressado com as mulheres. Tampouco era especialmente exigente em suas escolhas, embora esta vez, ao parecer, tinha achado uma dama. Má sorte para ela. Por alguma estranha razão, não gostava da ideia de que MC Lange se deitasse com ela. O comandante não apreciaria sua pálida beleza, não tomaria seu tempo para agradá-la. Era muito delicada para esse bastardo e, ao mesmo tempo, tinha Guelra. Poucos homens se atreveram a lhe desafiar com o olhar desse modo. A maioria das pessoas evitava olhá-lo à cara, só jogavam uma rápida olhada de soslaio e afastavam a toda pressa à vista. Mas aquela mulher, frágil e esbelta, manteve-se firme como uma rocha, lhe desafiando com o olhar. Tinha atuado como se fosse uma rainha e ele seu mais humilde vassalo. Aquele pensamento provocou em seu interior um broto de ira que lhe surpreendeu. Estranha ver se permitia sentir alguma emoção, e certamente, não queria sentir nenhuma pela esposa do MC Lange. Entretanto, ali estavam. Raiva. Respeito. Desejo. Sim, desejo. Não devia sentir nenhum, não podia permitir-lhe. Teria que fazer algo respeito a ela cedo ou tarde, e não precisava ter a cabeça nublada com aqueles pensamentos e emoções não desejadas. Não podia permitir-se ser clemente. Agora não. Olhou deliberadamente a sua irmã pequena. Era sem dúvida encantadora e seus olhos azul escuro tinham uma expressão doce e ao mesmo tempo feliz, embora havia nela algo que lhe escapava e que não terminava de compreender. Ainda assim, era uma jovenzinha preciosa. Mas procurar uma distração não lhe ajudou. Retornou à esposa do MC Lange, e as terríveis imagens do passado voltaram a aparecer em sua cabeça, embora mantivesse o rosto cuidadosamente inexpressivo. MC Lange assassinando a seu pai. MC Lange violando a sua mãe e lhe colocando depois um balaço na cabeça. MC Lange roubando a terra que tinha pertencido à família de sua mãe durante mais de 100 anos. MC Lange enviando a um jovem assassino, Garnett, para que perseguisse e matasse a dois meninos. MC Lange vivendo na preciosa e confortável casa em que Roper tinha nascido, quando aquele vale era conhecido como o Reino do Sarat. Jacob Roper Sarat tinha retornado. Havia tornado para matar MC Lange e recuperar o vale. Até aquela noite, isso era o único que queria. Agora queria também a mulher do MC Lange. Vitória estava sentada com as costas apoiada nos travesseiros, vestida com sua camisola branca de manga longa e pescoço alto. Tinha frio, um frio mortal que parecia ter se instalado em seus ossos, e o coração lhe pulsava com um ritmo lento e laborioso que ameaçava afogá-la. Emma lhe sugeriu que deixasse o cabelo solto, mas Vitória insistiu em levá-lo preso como sempre, lhe explicando que não queria que enredasse. Embora o certo era que não queria parecer muito atrativo aos olhos do comandante. Era uma defesa muito fraca, mas acreditou que poderia lhe ser útil ao menos pensá-lo. As cortinas da cama estavam corridas e atadas aos quatro postes, e o quarto estava iluminado por três velas colocadas no elegante candelabro de prata que havia sobre a penteadeira. Vitória ficou surpresa de que tivessem aceso velas em lugar de um abajur de azeite, que dava mais luz. Perguntaria a razão a Carmita no dia seguinte. Embora possivelmente fosse melhor que aquela noite não houvesse muita luz no dormitório. Inclusive considerou a possibilidade de apagar as velas. Estava a ponto de descer da cama para fazê-lo quando a porta que conectava os dois quartos principais se abriu e o comandante entrou em seu dormitório. Ficou paralisada. Ele vestia uma bata escura, mas sob a prega apareciam umas pernas peludas e nuas. Seu pescoço de touro e os ombros estreitos pareciam ainda mais estranhos em contraste com aquelas diminutas panturrilhas. Mas o que mais lhe aterrorizou foi sua cara. Refletia uma intensa expressão de prazer antecipado que a fez desejar morrer. Ó Deus, o que ia fazer com ela? Emicelã se aproximou de um lado da cama e tirou a bata, revelando uma camisa de dormir branca que lhe chegava à altura dos joelhos. Está preparada? Uma vez mais, sua voz estava impregnada de um tom lascivo. Ela conseguiu emitir um som de assentimento. Mas era mentira, nunca estaria preparada. Então te deite. Ou pretende fazê-lo sentada. Lança uma gargalhada. Vitória mal podia mover-se, embora conseguiu mudar de posição até que esteve completamente deitada e tensa sobre o colchão. Emicelã se meteu na cama a seu lado e apoiou o peso do corpo sobre um cotovelo. Pela primeira vez, deu-se conta de que seus olhos eram marrons. Uma sombra de barba lhe obscurecia a mandíbula, e podia sentir um aroma adocicado e enjoativo. De repente, sentiu-se afligida pela mescla de suor e colônia que emitia aquele corpo gordurento, e teve que fazer um esforço por conter uma arcada dizendo a si mesmo que parecia bastante limpo, que o suor era normal depois do agitação do dia. O comandante se inclinou de repente e apertou a boca contra a sua. Vitória podia sentir o úmido suor de seu lábio superior. Enjoada, tratou de afundar ainda mais a cabeça no travesseiro para escapar dele. Estranhamente, aquele beijo parecia tê-lo excitado. Começou a respirar mais depressa e suas enormes mãos tiraram sua camisola. Vitória apertou os punhos e tratou de preparar-se para que lhe tirasse o objeto. Consolou-se pensando que ao menos seguiam sob o lençol. Mas quando o fino tecido da camisola estava à altura da cintura, ele afastou o lençol e ficou de joelhos diante ela. Vitória fechou os olhos, sentindo-se tão humilhada que mal podia pensar. Já era bastante terrível que lhe visse as pernas nuas, mas que estivesse olhando diretamente sua zona íntima era espantoso. O som da pesada respiração do MC Lange era o único que se escutava no quarto. Pô-lhe a mão no joelho e ela saltou. Você gosta, né? Ofegou ele. Pois espera que ainda mais. A jovem não podia pensar em nada pior. O comandante lhe abriu as pernas e Vitória sentiu que uma náusea lhe subia desde seu estômago. Deus estava a devorando com o olhar. Não tinha imaginado algo assim nem em seu pior pesadelo. Ele se moveu de modo que ficou ajoelhado entre suas coxas e sem preliminares, introduziu com brutalidade um de seus gordos dedos no interior do corpo da jovem. Ela abriu os olhos de par em par e ficou paralisada enquanto uma aguda dor a transpassava. Estava seca, mas seu áspero dedo não a liberou até rasgar a delicada malha de seu hímen. A comoção e a noção do que lhe estava fazendo resultaram finalmente excessivos, e Vitória cravou os calcanhares na cama em firme rechaço àquela horrível violação de seu ser. Emicelan tinha subido com a outra mão a camisa de dormir e esfregava com vigor a carne flácida que tinha entre as pernas. Vitória o olhou horrorizada ao dar-se conta de repente do que ia fazer. Não acreditava possível ficar mais tensa, entretanto sentiu como seus músculos se endureciam e que seu corpo se voltava tão rígido como uma tabela. Ele estava amaldiçoando por alguma razão e estava vermelho pelo esforço. Bruscamente colocou-se sobre ela e lhe abriu mais as pernas. Vitória ficou sem ar. Emicelan logo notou a rigidez feminina. Era o que esperava. Tratava-se de uma dama, não de uma puta como Angelina. Era sua própria carne, que não respondia, o que tinha chamado sua atenção, o que o enfurecia. Maldição, nunca antes tinha tido aquele problema. Apesar da ferida, sempre tinha sido capaz de montar a qualquer mulher que aparecesse em sua frente. Mas agora não podia obter uma ereção apesar de estar excitado. Desesperado, empurrou sua carne flácida contra a jovem com a esperança de que ao senti-la, endurecesse. Seu pânico e sua fúria foram crescendo à medida que passavam os segundos e não acontecia nada. E então se deu conta de que Vitória estava deitada imóvel debaixo dele, igual tinha feito aquela cadela da Helena Sarrat. O demônio que o tinha atormentado durante 20 anos, que se escondia em seu interior sempre à espera de uma oportunidade para saltar, sorriu com maldade. Uma vez mais, do mais recôndito de sua mente surgiu a espantosa lembrança do momento em que violou a Helena e daquela faca brilhante lhe rachando bruscamente. Recordou o terror, a espantosa impotência que tinha sentido com as calças à altura dos joelhos enquanto rodava pelo chão, tentando escapar daquela veloz faca. E uma vez mais sentiu a aguda dor e o horror do aço lhe cortando a carne. Separou-se de Vitória amaldiçoando-o e sendo consciente de que não poderia consumar o matrimônio. Furioso, humilhado, mas sobretudo perdido uma vez mais na lembrança daquele espantoso pesadelo, saiu da cama e se precipitou a seu próprio dormitório, fechando com uma portada detrás de si. Vitória ficou deitada durante um longo momento tal e como a tinha deixado, com a camisola à altura da cintura e o corpo rígido. O único som que podia escutar era sua respiração, desigual e entrecortada. Quando se moveu, fez-o para levar o punho à boca e conter assim os gritos estéricos que lhe amontoavam na garganta. Não poderia suportá-lo. Se aquilo era o que implicava o matrimônio, simplesmente não poderia suportá-lo. A dilaceradora perda de sua virtude, a dor. Como podia, podia nenhuma mulher suportar algo assim? Sentia-se destroçada pela intrusão em seu corpo e aterrorizada porque intuía que o horror não tinha terminado, embora não sabia porquê. Só sabia que ele tinha estado tentando introduzir aquela, coisa nela do mesmo modo que tinha feito com o dedo. Vitória nunca tinha imaginado que semelhante ato fosse possível nem que o corpo dos homens fosse tão diferente ao das mulheres. Lentamente, com movimentos rígidos e espasmódicos, deslizou-se fora da cama. Queria lavar-se e apagar as velas. Queria refugiar-se na escuridão e fingir que aquilo não tinha ocorrido nunca, mas sabia que não poderia. Tremiam-lhe as mãos quando umedeceu um pano de suave flanela na água fresca e voltou a levantar a camisola. Pressionou o pano úmido entre as pernas para aliviar a dor e se surpreendeu ao descobrir que tinha sangrado. Ficou com a cabeça inclinada durante um longo momento, tremendo. Se assim ia ser sua vida, devia encontrar de algum jeito a força para suportá-la. Tinha que aguentar por Emma e Célia. Por seus pais. Muitas mulheres tinham passado por sua mesma situação ao longo dos séculos, e ela também encontraria a força para sobreviver. Saber que compartilhava o mesmo destino que outras jovens esposas lhe proporcionava pouco consolo, porque estava atrozmente sozinha. Não podia voltar atrás e voltar para casa, já que não havia nenhum lugar ao que voltar. E tampouco podia procurar Emma e soluçar em seu ombro como uma menina. Aquela fazenda tão grande e elegante e tão diferente a seu antigo lar em Augusta, seria onde teria que passar o resto de sua vida. Confiava em que, com o tempo, convertesse-se em sua casa. Mas agora sabia que não havia esperança de que chegasse nunca a acostumar-se ao comandante. Finalmente soprou para apagar as velas, dirigiu-se à cama para deslizar-se sob os lençóis e ficou ali durante longas horas tremendo e tratando de reunir coragem. Quase raiando a alvorada conseguiu controlar-se. Não era coragem, mas talvez servisse. Depois de ter dado só alguns cochilos intermitentes, levantou-se cedo e se vestiu com uma saia simples e uma das blusas que tinha levado consigo. Depois de recolher o cabelo em uma trança, saiu em silêncio do quarto. Não queria despertar Emicelã e confiava em encontrar a Carmita na cozinha. Uma pergunta tinha atormentado Vitória durante toda a noite, e a amável ama de Chaves conheceria a resposta. Resultaria-lhe difícil expressar aquela questão em voz alta, mas estava aprendendo que difícil não significava impossível. Quando chegou à cozinha, encontrou Carmita, Lola e Joana falando animadamente. A amigável conversa em rapidíssimo espanhol se deteve quando se precaveram da presença de Vitória na soleira. Senhora, assaldou Carmita, sorrindo de orelha a orelha. Todas lhe sorriam. Vitória se deu conta finalmente que esperava uma noiva ruborizada. Ela se ruborizou, embora não de felicidade. Carmita, por favor, posso falar com você um momento? Perguntou-lhe. Apesar de seus esforços, seu desespero devia estar impresso em seu rosto, porque a ama de Chaves deixou de sorrir e foi para ela a toda pressa. Saíram ao pátio, que estava repleto de rosas amarelas. Vitória fingiu olhar as flores, enquanto acariciava algumas pétalas de veludo, disse em voz baixa. Se minhas perguntas a envergonharem, por favor não se sinta obrigada a responder. É que, não tenho a ninguém mais a quem perguntar-lhe exceto a você. Carmita parecia desconcertada. É óbvio, senhora. Vitória voltou a ruborizar-se. Carmita, quando um homem... Quero dizer, o que faz um homem? Homem? Como se fazem os meninos? Estava vermelha por completo quando terminou a frase e se sentia profundamente vulnerável. Carmita se aproximou dela e Vitória virou o rosto para lhe ocultar seu pesar, mas a mulher a abraçou e atraiu até seu peito àquela jovem tão tensa. A ninguém lhe ocorreu lhe contar estas coisas? Seus olhos marrons transmitiam calidez? Pobre senhora! Sim, sente-se e lhe falarei dos homens e os bebês. Fez-o de forma concisa. Vitória suspirou profundamente aliviada. Era como ela tinha pensado. O homem entrava no corpo da mulher e esvaziava ali sua semente, por isso às vezes se fazia um bebê, embora por sorte não acontecia sempre, assegurou Carmita. O comandante não tinha feito isso a ela, assim não teria um filho dele. Ao menos no momento. Não sabia o que tinha saído mal a noite anterior, e era consciente de que ele retornaria à sua cama quando quisesse. Tinham pela frente toda uma vida juntos para que ele consumasse o matrimônio. De repente Vitória fez outra pergunta. Como uma mulher sabe se for ter um bebê? Tinha claro que não terei que esperar até engordar, porque conheci algumas mulheres que tinham anunciado sua gravidez muito antes de que fosse evidente. Carmita bateu levemente em seu braço. Não terá o sangramento mensal, senhora. A jovem refletiu sobre aquilo. Seu ciclo menstrual era extremamente regular. Assim se ocorria o pior, ao menos teria uma maneira confiável se soubesse. Chorará muito, dormirá mais e se encontrará tão enjoada que não poderá conservar no estômago nada que tenha comido, continuou Carmita alegremente. E quando tiver apetite, apetite gostará de coisas estranhas que é óbvio Lola não terá, e alguém se verá obrigado a ir à Santa Fé para comprar. Assim é como ocorre. Quando eu esperava a minha Joana, sentia que tinha que comer laranjas todo dia, senhora. Eu não gosto das laranjas, mas as comia diariamente, cinco ou seis ao dia. Logo Joana e então parei de comê-las. Depois que a amável ama de Chaves retornou à cozinha, Vitória ficou sentada no pátio desfrutando da brisa da primeira hora da manhã e do sol brilhante que acalmava seus destroçados nervos. Por muito horrível que tivesse sido a noite anterior, tinha sobrevivido a ela, e o novo dia se apresentava fresco e ensolarado. Se aquela noite trazia consigo a repetição daquele horror, bom, também sobreviveria a isso. Pensou nas coisas que Carmita lhe havia dito e se perguntou por que as jovens de bom berço se mantinham naquela total ignorância a respeito de coisas tão básicas. Ela teria preferido mil vezes saber o que ia ocorrer, por muito desagradável que fosse, que ter sofrido medo do desconhecido, que só tinha servido para piorar as coisas. Sua mãe sabia o que tinha que enfrentar-se e, entretanto, tinha deixado que se fosse de seu lado sem lhe advertir sobre o que a esperava. A Vitória resultava difícil perdoar-lhe. O contaria a Emma. Falaria-lhe sobre o que ocorria entre homens e mulheres no leito conjugal. Diria-lhe como se faziam os meninos e como saber se uma mulher estava grávida. E mais tarde, se Célia pensava alguma vez em casar-se, Vitória o contaria também a ela. Recordou o modo como Garnett tinha olhado para Célia e mordeu o lábio inferior. Agora sabia o que procurava, e estava mais decidida que nunca a manter a sua irmã afastada dele. Roper. Também sabia o que o comandante queria dela. Assombrada, deu-se conta de que todos os homens estavam a par daquilo, e que só as mulheres se mantinham na ignorância. Aquela certeza lhe fez ver sob outro ponto de vista todas as lembranças que tinha. Os bailes, os atos sociais e os piqueniques aos que tinha assistido formavam parte de um ritual que levava ao matrimônio e à cama, a corpos nus, e todos seus jovens pretendentes sabiam o que ia ocorrer. Quantos deles a teriam olhado imaginando-lhe com a camisola levantada à altura da cintura? Vitória se sentiu indignada ao contemplar seu passado com a ótica do tempo. O sistema de perpetuar cuidadosamente a ignorância era como jogar cordeiros aos lobos. Ela estava preparada para a humilhação, mas não para a perda total do pudor nem para a dor. Se não tivesse estado tão aterrorizada se tivesse tido uma ideia mais realista do que lhe ia acontecer. Mas agora pensou com uma sacudida de tristeza, sabia muito bem como seria seu matrimônio com MC Lange. Roper se deteve à entrada do pátio. Tinha-lhe chamado a atenção uma jovem sentada muito rígida, com as mãos cruzadas sobre o colo. O brilhante sol da manhã se refletia sobre seu cabelo fazendo brilhar suas mechas douradas. Vitória tinha o cabelo loiro escuro, e não castanho claro, como tinha acreditado no princípio. Estava sentada olhando ao infinito, sem mover-se. Roper sabia que aquela noite devia ter sido traumática para ela e, entretanto, seu rosto não refletia nada. Podia ter sido perfeitamente uma estátua se não fosse porque a suave brisa brincava com as delicadas mechas de cabelo solto que tinha nas têmporas. Sua mãe se sentava às vezes no pátio, onde podia encontrar uns minutos de descanso de suas ocupações diárias. Helena era cálida e alegre, sempre disposta a rir com seus filhos e seu marido. A jovem que estava agora ali parecia fria e controlada, com seu belo rosto tão inexpressivo como mármore. Roper sentia desprezo por ela pelo fato de haver se casado com MC Lange. E estava furioso consigo mesmo por desejar a uma mulher que seu inimigo havia tocado. Mas ao vê-la sentiu que lhe doía o peito e o sangue correu com força por suas veias. Sabia que a imobilidade da jovem escondia dor e medo, e isso lhe provocava admiração. Desejava-a por aquele frio controle. Queria fazê-lo pedacinhos com uma paixão ardente, vê-la nua vibrando de desejo por ele, que lhe arranhasse as costas e que arqueasse os quadris para recebê-lo em seu interior. Queria sequestrá-la e levar-lhe longe dali, porque seu lugar não estava junto a homens como MC Lange e Garnet, como ele mesmo inclusive. Suas vidas estavam manchadas com sangue e violência, e indevidamente sujariam-na. Roper não via como poderia ele evitá-lo. Levava muito tempo olhando-a fixamente, ela girou a cabeça, pressentindo sua presença, e seus olhos se cruzaram através do pátio. Sem precipitar-se com movimentos graças, a jovem se levantou do banco e retornou à casa. Roper apertou os punhos ante aquele rechaço, mas havia muito em jogo como para que agora perdesse o controle. Já chegaria seu momento. O comandante retornou aquela noite a seu quarto. Vitória não deixou entrever nenhum sinal de protesto e se limitou a ficar deitada com os braços aos lados. Uma vez mais, MC Lange não esperava que se comportasse de forma diferente. Temia desesperadamente falhar de novo, voltar a perder-se naqueles terrores do passado. Ficou de joelhos entre as pernas abertas femininas e trato freneticamente de que sua carne inerte cobrasse vida. Quanto mais humilhação e mais medo sentia, mais o tentava, e mais nervoso ficava. Durante todo o tempo, ela esteve deitada como uma condenada estátua lhe recordando a Helena, como se se tivesse levantado de entre os mortos para atormentá-lo e castigá-lo. MC Lange soltou um palavrão, deslizou-se da cama e retornou tremendo a seu próprio quarto. Um suor frio lhe cobria o rosto e o volumoso ventre. Aquela maldita cadela o tinha castrado, tinha terminado o trabalho que Helena e seu bastardo começaram. Seu pior pesadelo se fez realidade. Deus levava tanto tempo desejando-o a toda sua vida. Não a ela em particular a não ser alguém como ela, uma dama com a que lhe mostrar ao mundo que ele era alguém importante. Era perfeita, uma mulher de linhagem impecável, com maneiras elegantes e uma deliciosa educação. Fazia que Helena e aqueles malditos sarrate parecessem lixo branco. Por fim era dele, e não podia tomá-la. Riu em silêncio, com um toque de loucura. Tinha sua dama, sim, mas não podia fazer nada com ela. Recordou sua pele branca, seu corpo perfeito e começou a suar de novo ao pensar em tocá-la e em sua impotência. Muitas noites, durante os últimos vinte anos, despertou-se escutando a si mesmo gêmer, e tinha se encontrado com as mãos cobrindo suas partes íntimas em um gesto protetor. Em centenas de pesadelos lhe tinham aparecido uma faca manchada de sangue e o rosto cheio de ódio de um menino. Em seus sonhos não podia escapar e a faca terminava seu trabalho. A realidade já tinha sido bastante má. Caminhou durante semanas com as pernas abertas e o testículo esquerdo tinha ficado reduzido a um macilento e diminuto retalho. Tinha vivido um inferno até que recuperou o suficiente para averiguar que ainda era capaz de montar a uma mulher, embora ninguém saberia nunca quão desesperado tinha estado. Depois de averiguar que ainda podia, tomou como uma provocação demonstrar que era mais homem com um só testículo que a maioria com dois. Mas a fanfarronice não tinha mantido afastados os pesadelos. Embora já não eram pesadelos. Seu maior medo se tornou realidade e temia ter ficado impotente para sempre. Vitória era tão frágil e delicada, tão longínqua. Frank Emicelan ficou sentado na escuridão de seu quarto e tentou esclarecer as ideias, procurar algum tipo de explicação para a humilhante falha de seu corpo. Maldita seja nunca antes tinha tido nenhum problema na hora de montar a uma mulher uma vez que se recuperou da ferida da faca. Só com ela. Assim que a culpa tinha que ser de Vitória. Não era ele, o problema estava nela. Talvez esse tipo de mulher não estivesse feito para a cama. Tinha uma formosa dama sulina para que levasse sua casa e para que veste vestidos caros em santa fé. Com a cultura e a educação de sua esposa, seu prestígio como rancheiro cresceria até o inexprimível dentro do território. Por isso tinha se casado com ela. Que demônios! Não lhe importava que não lhe desse descendência. Não tinha o mínimo interesse em deixar tudo algum mucoso insolente que provavelmente não teria nem a metade de sua própria força. Aquilo era dele. Emicelan o tinha ganho pelas armas com violência e inteligência. Era um indiscutível rei naquele lado do país, e agora tinha sua rainha. Tinha o que queria. Que ela seguisse com as pernas fechadas. As mulheres como Vitória estavam feitas para ser tratadas como bonecas, para as mimar, as proteger e cobrir-as de joias. Esse era o problema, por fim o tinha compreendido. Cuidaria-a como se fosse um membro da realeza que estivesse sob seu amparo, alguém intocável. Quando queria montar a uma fêmea, iria procurar o tipo de mulheres com as que se sentia cômodo, mulheres que se retorciam e gritavam, as que sabia que gostavam de sua brutalidade. Como a Angelina Garcia. Não era mais que uma rameira, mas gostava de todas as maneiras nas que um homem podia tomá-la. Pensou nas vezes em que ele mesmo a tinha montado, e para seu grande alívio, sentiu como sua virilidade cobrava vida. Sim, isso era o que tinha ocorrido desde o começo. Não lhe acontecia nada, o problema era sua esposa. Tirou a camisa de dormir e se vestiu apressadamente. Tinha que montar a uma mulher, a uma de verdade. Angelina tinha um quarto na casinha onde antes vivia o serviço da fazenda, nos tempos em que os sarrates tinham suficientes criados para que lhes grampeassem as calças. A maior parte da construção era utilizada agora como armazém, e Carmita, Lola e Joana utilizavam dois quartos que estavam colados à cozinha. Angelina não era das que tinham o quarto limpo. Sempre havia roupa tirada, comida e cheirava sexo. Gostava de ter vários homens em um mesmo dia, e se não iam procurá-la, saía atrás deles. Tinha uma beleza exótica, um corpo luxurioso, o cabelo comprido e escuro, e os olhos negros e brilhantes. Enquanto se apressava pelo pátio escuro, Emicelã pensou no que ia fazer-lhe e ficou completamente duro. Mal podia esperar. Uma magra linha de luz aparecia por debaixo da porta de seu quarto. Abriu-a e Angelina virou a cabeça com brutalidade ante a intrusão. Estava nua, deitada sob um lençol amarelado e remendado, e não se encontrava sozinha. Um dos vaqueiros jazia nu e aturdido a seu lado. A jovem se surpreendeu no início ao vê-lo. Depois de tudo, o comandante se casou a noite anterior. Logo, um sorriso lento e satisfeito se curvou em seus lábios. Saia, ordenou Emicelã e ao vaqueiro. O homem ficou em pé com muita dificuldade e conseguiu abotuar torpemente as calças e calçar as botas. Ele também estava assombrado de que o chefe estivesse ali. Pela manhã, o rumor teria se espalhado por todo o rancho. Angelina se estirou no colchão, permitindo que o lençol se deslizasse por um lado e deixasse a mostra seus grandes seios. Então, disse em um roronar, sua grande dama não pode te satisfazer? Angelina sabia por experiência que não demoraria muito para deixá-lo exausto. O comandante era muito rápido, mas ela o elogiava lhe dizendo que era o melhor amante que já tinha tido. A jovem era o suficientemente inteligente para saber que ali tinha cama e sustento assegurados, e a melhor maneira de manter essa situação era adular o chefe. Emicelã grunhou enquanto desabotuava as calças. Nem sequer conseguiu pôr isso duro, murmurou. Com essa confissão e vendo sua pressa, Angelina compreendeu exatamente o que tinha ocorrido. Queria rir, mas sabia que tinha muito que perder se compartilhava a brincadeira com alguém mais, embora fosse mais tarde. Reprimiu um sorriso e se limitou a estirar os braços para ele. Então, deve ser frígida, ronronou. Emicelã liberou sua ereção e se inclinou. Fique de bruço, ofegou, chegando quase ao clímax com apenas pensar nisso. Quero fazer.